Música Vamos ver o que aconteceu na educação, atividades escolares? As mães mais educadas conseguiram manter seus filhos tendo atividades à distância, ajudando seus filhos, ao passo que as mães menos educadas tiveram muito mais dificuldade, tá? Então, entre as menos educadas, 17% das crianças não tiveram atividades escolares no ano passado, tá? Então, quase um quinto das crianças, num período muito importante para a sua formação, que é o aprendizado da leitura, começar a escrever, e elas ficaram basicamente um ano sem ter aula, por dificuldades de acesso à internet, casas lotadas, falta de computador, e muitas vezes os pais não tiveram o preparo para ajudar no ensino das crianças, ao passo que as famílias mais ricas até organizaram grupos de estudo, trouxeram profissionais para ajudar. Quanto mais cedo for o acesso de um bebê e de uma criança, são um espaço que promova o desenvolvimento, as aprendizagens, a brincadeira e o bem-estar, melhores condições cognitivas, sociais e emocionais se desenvolverão. O acesso à educação infantil é um fator importante para a transformação social e para a diminuição da desigualdade. Então, os prejuízos dessa pandemia para as crianças são imensurados. O afastamento do seu círculo social e de amizades, a exposição a situações de estresse, o medo, a angústia que muitas vezes não encontram espaços de simbolização e elaboração, a falta do atendimento das suas necessidades básicas, como moradia, comida e saúde, dentre tantos outros aspectos, colocam a nossa sociedade o dever de proteger as crianças e atuar junto às famílias na minimização desses prejuízos. O que é que a humanidade está em Apple? O que é a humanidade está em Apple? O que é a humanidade está em Apple? O que é a humanidade está em Apple? Se até 2019 a gente já vivia um cenário complexo, na garantia dos direitos dos bebês e das crianças à educação infantil, com os impactos causados pela pandemia, a educação infantil terá desafios ainda maiores a partir daqui. Eu termino, então, fazendo um forte apelo a toda a nossa audiência de hoje impactuar a pauta da oferta e do atendimento de qualidade da educação infantil como projeto estruturante dos próximos anos. Isso envolve investimento. E esse investimento não apenas assegura o atendimento aos direitos dos bebês e crianças, como também se compromete com um projeto civilizatório mais humanista, mais digno e com mais promessa de futuro.